Amanhã eu vou começar as minhas aulas, tipo, oficialmente, porque basicamente elas já começaram, só que foi uma semana de imersão E pra quem não sabe o que é uma semana de imersão, é basicamente uma semana pros calouros ficarem mais imersos no que acontece na faculdade Aí geralmente, tipo, é uma semana pra explicar tudo pros calouros, tipo, como que funciona tudo lá dentro, as matérias, lá, 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 lá E também é uma semana que tem muito workshop, muita palestra, enfim, muita coisa acontecendo na faculdade Mas as minhas aulas começam, tipo, oficialmente amanhã, que é segunda-feira, dia 14 E eu não sei o que sentir Eu geralmente participava mais da semana de imersão, mas esse ano não foi possível, pois... A semana de imersão começou na segunda-feira e na terça-feira eu fui parar no hospital porque eu estava doente, mas enfim Tive que ficar de repouso, continuei trabalhando pra não faltar no trabalho, mas é isso Foi essa a minha semana de imersão Hoje era pra ser, tipo, o meu último dia de férias, mas eu vou aproveitar ele pra organizar algumas coisas que eu ainda não organizei Porque, pra ser bem sincera, eu não organizei nada ainda que eu, enfim, precisaria ou preferiria organizar Mas é isso Eu vou organizar as coisas aqui Pra amanhã tá tudo... Eu sei que não vai ter conteúdo amanhã, tipo, eles não vão chegar e falar assim Galera, façam esse trabalho... Não vão Eles vão só ficar explicando, tipo, menta da matéria E menta da matéria... Eu não sei se é esse nome Mas é, tipo, explicar essa matéria, tal, tal Agora eu vou tentar organizar os meus horários e fazer o que eu sempre faço no começo de período Que é organizar todas as matérias por cor Porque, eu não sei, de alguma forma isso me ajuda a pegar a melhor informação de cada matéria Não sei se isso faz sentido, mas enfim, funcionou pra mim Vou fazer tudo na folha porque eu parei de usar o Notion Não foi... Enfim, não sei por que eu parei de usar o Notion Eu simplesmente, tipo, entrei na Neura que eu acho que eu funciono muito melhor anotando as coisas E, realmente, fez sentido Mas é isso, eu vou fazer pra colocar aqui no meu quadro de cortiça E ter... também organizar os links das aulas Porque, infelizmente, eu ainda tô em EAD, eu não aguento mais E... é isso Por hoje é só isso, eu só vou fazer isso As minhas matérias que eu tô organizando Elas estão completamente Um Frankenstein Porque eu não tenho período fixo Eu sou uma aluna que é desperiodizada O que que isso significa? Basicamente, eu comecei a faculdade na instituição E na metade da faculdade eu me mudei de cidade E, enfim, acabei mudando de instituição também E... enfim, a grade não bateu e eu tenho que fazer Umas matérias que, tipo, não... tinham... Nessa faculdade nova E... tá tudo uma bagunça Basicamente eu tô tendo que... Cursar matérias que eu não cursei nessa faculdade nova Mas eu tô tendo que cursar agora Mas ao mesmo tempo eu tô cursando matérias que... Estão muito pra frente do meu período Mas... explicando melhor Eu estaria me formando esse ano se eu ainda estivesse na primeira instituição que eu entrei Ou seja, eu estaria no sétimo período agora Porque eu entrei na faculdade em 2019 Mas agora eu tô fazendo matérias do... Terceiro, quarto, sétimo, quinto, sexto, oitavo período Eu tô perdida Ah, e esse semestre eu vou cursar projeto O que eu acho que vai ser uma loucura Um caos Mas é isso Me acompanha aí na jornada da universitária desesperada Que é que a gente não faz por um diploma, galera Enfim, ele ficou assim Eu cometi alguns errinhos Não sei se dá pra ver Mas aqui, ó Enfim Acontece Mas eu fiquei com preguiça de fazer outro Então eu vou deixar isso mesmo Basicamente os coraçãozinhos são as cores que eu escolhi pra cada matéria E a carinha feliz no intervalo Faltou a carinha feliz no almoço também Mas vai ficar só no intervalo Porque eu tô com preguiça E hoje é dia de euforia Então eu vou descansar e vou mimir Eu li em algum lugar que se você se arrumar Pra trabalhar, mesmo que você esteja em casa Você vai se sentir um pouquinho melhor Não sei se isso é verdade Não vou me arrumar muito Mas eu quero a estrelinha do tipo Você tentou, sabe? Então Eu vou me arrumar muito Eu vou me arrumar muito Eu vou me arrumar muito Agora é a Giovanna Oi, Giovanna Oi Bom dia Minha primeira aula acabou E eu não tive aula a aula Ainda foi só a apresentação dos alunos Que eu tive que falar, inclusive E... A apresentação da emenda E o que vai ser a matéria e tudo mais Geralmente os professores fazem muito isso Na primeira semana de aula Então Foi bem rápido E a gente vai ter mais tempo de intervalo agora A próxima aula vai ser com o professor Que eu gosto muito Eu descobri isso agora Porque já que as minhas matérias estão tudo assim Eu não estava nem prestando atenção Em quem que eram os professores Mas agora eu sei que é isso aí Ai, eu gosto muito Thumbnail Desse vídeo Eu já estou preparando Agora é segunda-feira Mas o vídeo só vai sair na sexta, acho Eu comecei a fazer essa thumb Na aula Mais ou menos na aula Porque Enquanto o pessoal estava falando Eu estava escutando e fazendo a thumb E umas artesinhas Para esse vídeo E... Eu vou usar o meu intervalo para isso Porque não tem muita coisa o que fazer Ou Eu fico aqui Ou eu fico aqui E é isso Vamos Tentar Porque está muito difícil fazer essa thumb E eu não sei o que eu vou fazer Eu vou fazer um lanchinho também Eu vou continuar tomando Minha vitamina Que ainda não acabou E eu estou considerando tomar um café Má ideia Má ideia Muita cafeína no meu corpinho Eu vou tomar papai Em um... Eu vou fazer essa Baixaína E essa surfa Nessa 1h30 eu consegui dar uma descansadinha em uma sonequinha de uns 10 minutos Almocei, fiz um cafezinho gelado e tô indo pra aula de projeto, que é na tona da tarde É a primeira vez que eu faço projeto e é a primeira vez que eu tenho aula de tarde Eu tô acabada Logo depois daqui eu pego no estágio E a galera tá puxada Acabou a aula, eu ainda tô sem grupo e eu tô com medo dessa matéria Música 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 O dia de hoje vai ser meio que a mesma coisa que ontem Porque a gente tá em EAD e não tem muito como fugir do que a gente faz E... E... Meio que todo dia é a mesma coisa, só que tem um antes e outro que é diferente Por exemplo, acho que só vai ser um pouquinho diferente Porque eu vou ter a apresentação de duas matérias novas Com dois professores que eu já conheço Que são meus favoritos inclusive Provavelmente tem algumas reuniões no trabalho Então eu acho que meu trabalho vai ser muito mais ativo do que foi ontem Eu tô... Meio animada pra essa matéria que eu tenho agora A primeira do dia Uma matéria letiva de design pra diagnóstico social Eu não sei definir isso direito, mas eu espero que até o fim do semestre eu saiba E é com uma das minhas professoras favoritas Eu tô feliz porque eu comecei a gostar da Thumb que eu tava fazendo ontem Porque eu meio que entrei na crise que eu não tava conseguindo fazer nada Eu não conseguia pensar em nada E... Depois de um tempo olhando pra Thumb eu falei Eu acho que tá bom Eu tô feliz Era só isso que eu queria compartilhar Faz dois minutos que eu abri essa janela e eu tô morrendo de calor já Eu vou fechar Meio as mãos Meio Ótimo Let's go Ótimo 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 ww Eu não quero Eu não quero cantar Vitória Mas a professora disse Que a gente vai ter algumas aulas presenciais O nome dessa matéria é Design para Diagnóstico Social Então a gente vai ter que trabalhar Com a comunidade daqui da cidade E vai ter que fazer pesquisa de campo Ai, eu tô animada Pra esse semestre agora Eu não tava tanto, mas agora eu tô Como eu tô animada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.